News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. Cerca de 500 mil pessoas protestaram neste domingo nas principais cidades da Colômbia contra o governo de Gustavo Petro. Esta é a maior manifestação contra o político desde que ele chegou ao poder há 20 meses. Organizações médicas, a oposição, forças políticas de centro e alguns antigos aliados de esquerda se juntaram ao protesto. Eles são contrários aos projetos de Petro para que o serviço de saúde fique nas mãos do Estado, a iniciativa de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e as negociações de paz com grupos armados que não detiveram a violência. Petro chegou ao poder há quase dois anos como o primeiro esquerdista a comandar um país tradicionalmente governado por elites conservadoras. Segundo a pesquisa em Vammer, Petro tem 60% de desaprovação. Vem perdendo o apoio das forças políticas no Congresso e também nas ruas, onde costuma ser muito atuante. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br. Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.